Neste bitóquio vamos falar com o Ariel Alexandre, co-founder da Gotash Social. Um empreendedor que sempre esteve na vanguarda da inovação, à procura das grandes inovações e tecnologias que iam mudar o mundo. Criou um banco para a sua filha e criou uma empresa que quase ia destruindo o YouTube. Fica com o melhor momento. O ecossistema é fundamental para aquilo crescer, para as startups crescerem. Se você não está no lugar onde o teu modelo de negócio, ou a tua forma de abordagem, a tua categoria de produto, e uma coisa mais interessante de todas, que eu presenciei isso no dia a dia, que eram ex-unicórnios ou pessoas que fizeram saída das empresas e venderam e que começaram a investir em outras startups. Eles já sabiam como faziam, eles já sabiam do game. Enquanto os VCs mais tradicionais não sabiam como eram, entendeu? Então assim, aqui a pessoa fala, então para de gastar, vamos mudar, vamos pivotar. Lá não, tudo bem, espera. Uma hora vai, calma. E vai mesmo, até porque foi, a vida deu muito certo. Então, e que história foi essa de chegaram a Portugal e começaram a dar um euro à vossa filha? Ah, você ficou sabendo dessa? A gente começou a dar um euro para... Está falando já? Está falando já? Estamos sempre a rolar. Ah, é? Sério? Sempre. Desde que tu entraste, todos os credos tu já disseste, não sei se eu estou a gravar. Cara, a gente... Quando a gente veio para Portugal, tinha uma... Mas espera aí, mas vai mudar a forma como tu falas por estarmos a gravar? Não, tu falas não, não. Ah, ok. Então ainda não estamos. É, está bom, é impostar a voz, né? Fazer uma voz mais bonita. Exato, não é que o vlog vai justir aí uma capa, então não vamos gravar. Não, não. Vamos só falar e depois daqui a uma hora gravamos. É só criar uma... Só uma storytelling, né? Só um storytelling saudável. Mas assim que a gente veio para cá, a gente veio com nossa filha com cinco anos, né? Então a gente tem uma mania no Brasil de pegar moedinhas, né? E dá, tipo, para filha. Nós também, mas é as moedas pretas, não é? Moedas de um euro. Ah, é? Então aqui não. Aquelas pretas que é o troco, sabe? Cinco? Não, um e dois. Mas de cinco ainda dá para juntar e a máquina aceita. Exatamente. E a gente acabou vindo com essa coisa de um euro, um euro. Teve um dia que ela já estava lá com 50 euros de moedinha, né? Cara, e aí não dava para manter aquilo. Era insustentável, assim, na real, né? Porque é muito diferente, né? O valor de uma moeda específica para um poder de compra. E aí eu decidi fazer um aplicativo para ela chamado Sofias Bank, que era um aplicativo para que ela pudesse controlar a grana dela. Mas o que isso tem a ver? Qual é o problema que estava a resolver? Porque daí eu paro de dar moeda para ela. Era muito pesado? Eu paro de dar moeda para ela. E ela começa a ter uma sensação digital, né? Do que está entrando de dinheiro para ela. O que a gente fez? Olha que loucura isso. Mas mudaste de dar dinheiro físico para dar dinheiro virtual. Sim. Davas um euro na mesma. Mas nessa coisa do troco, né? De um euro, era troco de qualquer coisa. Então, no dia eu dava cinco moedinhas dessas sem saber. De um euro para ela. Então, está cinco euros num dia. Agora, a aplicação, pelo menos, era por dia, né? Então, tipo, era um euro por dia durante... Então, a solução era mais para ti e não para a Sofia, né? É, para ela foi ótimo, porque ela aprendeu a lidar com o dinheiro. Para ela foi uma solução de poupança. É, exatamente. Saber lidar... Espera aí, já dei um euro hoje. Eu não vou dar mais. Já foi longe demais. Já foi longe demais. Mas para ela foi uma forma dela aprender para que serve o dinheiro e como serve o dinheiro para usar. Até porque a gente criou regras, né? Fizemos um contrato no aplicativo. Eu fiz. Na verdade, fizemos. Eu fiz lá. Mas, pelos vistos, tu é que precisavas ter essa aprendizagem. É, né? Não era ela. É, exato. Mas eu aprendi também. E foi bom para aprender. Mas só que a gente não aprendeu só da gente, né? Essa aplicação ficou tão gira, tão bonitinha, fofinha, que as amigas dela começaram a pedir também essa aplicação. E aí, eu mudei, fiz uma roupagem, tirei Sofias Bank, botei o meu banco. Liberei a minha esposa, pediu para a gente liberar isso para todo mundo usar. Botamos na App Store, na Play Store também. E, no ano seguinte, recebo o e-mail do Google nos Estados Unidos. Parabéns, vocês foram campeões, melhor app do segmento. E agora, as pessoas todas... Segmento bancário de crianças, às vezes. De crianças, exatamente. E isso foi em 2020. É, em 2020 a gente recebeu isso. Eu fiquei completamente perplexo, porque, na verdade, a intenção não era fazer isso, não era essa utilidade do negócio. E eu comecei a ver gente usando de tudo que é canto do mundo, assim, o negócio louco. Até hoje. Ainda está disponível a aplicação? Está disponível. Chama-se o meu banco. O meu banco, é. E tem algum modelo no negócio ou simplesmente diz aquilo lá? A gente botou lá no ar e foi. Mas não tem custos? Não tem custos para manter aquilo? Ah, tem. Mas aí vai. Porque a gente tem um custo, a gente tem um negócio chamado e-commerce experience, que é um grupo de empresas que a gente tem. Então, ali você tem sempre uns créditozinhos de algumas startups, de coisas que a gente normalmente usa para distribuir a tecnologia, que, cara, dava para usar sem precisar investir, sem precisar fazer um BP, nada disso. Então, o que é que... Estás a ver? No fundo, tu andaste sempre atrás de startups e a fazer negócios e não sei quantos. E depois, por acidente, tiveste sucesso. Está vendo? Ih, teve mais coisa, hein? Teve mais coisa, sim. Tiveram bastante coisas nesse sentido também, de você fazer sem querer e dar certo. E acabou que esse... Aí a gente teve uma matéria, algumas matérias em jornais, em revistas, em mídia especializada, falando do meu banco. Inclusive, com minha filha na foto, né? Ela até fala, pai, hoje, se você busca o meu nome e o do... não lembro agora do Vasco, é na internet, você consegue encontrar a gente. Somos duas pessoas da sala de aula, né? Que estão no Google também. E é engraçado, porque as matérias sempre... Elas falam que é uma planilha divertida, sem cara de planilha, né? Sem cara de uma interface de um Excel. Porque, de fato, é. Você não precisa botar dinheiro nem nada disso. É só uma forma de controlar o seu dinheiro, sabe? A criança controlar. Ela tem a senha dela, então ela cria uma senha pra ela. A mãe, basicamente, ou o pai, cria com ela um contrato também. E aí o contrato é assustador, porque você vai vendo os contratos que as pessoas criam. Cara, tem coisas muito loucas. Por exemplo, rezar na igreja, você ganha dinheiro por rezar na igreja. Era uma coisa muito estranha, né? E tá, e tem isso em contrato, em alguns contratos. Aí as crianças começam realmente a ter uma... Tudo de que ela entra na aplicação, ela vê que tem dinheiro entrando. Então ela tem uma sensação de movimento. E aí, do nada, a gente pegou um cachorro nosso, que é chamado de Pompom. A minha filha botou o nome dele de Pompom. E agora o Pompom pede empréstimo pros bancos, pra todo mundo, pra comprar um brinquedo. E começa a ensinar juros pras pessoas, né? Ah, me empresta agora, um mês depois eu te dou de volta tanto. Mas é o pai e a mãe que cria essa regra, entendeu? Ou seja, não tem dinheiro envolvido oficialmente. Se eu quiser usar, vai botar 100, mas o pai que vai pagar com o seu cartão de débito, de crédito. E tu tens que ir à tua aplicação de pai e fazer... Tirar o dinheiro, é isso? O indicado é que a criança realmente pegue a aplicação do pai, a aplicação do celular do pai ou da mãe, coloque a senha e fala quanto vai tirar e pra que que vai tirar. Então você gera essa interação dela, um histórico daquilo tudo, de uma forma de um controle financeiro. E adoraram isso. Eu acho isso super interessante, aliás, porque um dos temas que nós falamos muito aqui no Bitalk tem a ver com a literacia financeira. Eu não sei se tu sabes, mas Portugal é um dos países com mais baixa literacia financeira na Europa. E isso são o tipo de aplicações ou o tipo de atividades que podem incentivar as pessoas a perceber melhor, como disseste, o que é que são os juros, o que é que é o empréstimo, o que é que é poupar dinheiro, o que é que é... Mas nesse caso tu estás a dizer, não achas que pode haver aí um side effect disso, que é... Há tantas que tu começas a ter tantas tarefas e a criança começa a ganhar dinheiro pelas tarefas, que há tarefas em casa que têm que ser feitas ponto final, não é? Não é para ganhar dinheiro. E há tantas que parece que a lógica é só ganhar dinheiro e só faço aquelas tarefas porque quero ganhar dinheiro. Arrumo o quarto para ganhar dinheiro, não é? Faço a cama para ganhar dinheiro. Não, tens que fazer a cama, ponto. E não ganhas nada com isso. Concordo. Não há aí uma... Concordo. A gente não faz isso com nossa filha. Nossa filha não tem essas regras tão loucas assim. As regras basicamente eram ligadas à pirraça, né? Então se fizesse pirraça, perdi alguma coisa. O que é pirraça? Pirraça seria birra? Birra. Fazer alguma birra, alguma coisa que fosse incontrolável. Você era penalizado. E ela fez uma vez. Ela falou, tudo bem, no dia da birra, né? Tudo bem. Vou perder. No terceiro dia, falou, cara, não perco mais. Então ela... E realmente parou. Mesmo, não estou brincando. Parou de fazer birra daquele nível, lógico. Tem as birrazinhas mais leves e tal. Mas aquele nível de birra, aquelas gritarias, aquelas coisas todas que normalmente, sabe? Aquela forma de provar que o pai é realmente, eu e a mãe, os pais são realmente capazes de controlar aquilo. Aquilo não rolou mais. Mas eu fico muito assustado com as regras que os pais colocam. De, por exemplo, dar bom dia, boa tarde para o avô, sabe? Coisas desse tipo. Para ganhar dinheiro é estranho. Concordo em inúmeras vezes. Mas é uma coisa que as pessoas já fazem, né? Independente da aplicação, né? A aplicação foi só uma forma dela conseguir controlar aquilo. Sim, mas cada pai pode fazer as suas regras, né? Exato. O que estás a dizer é que aquilo é bom para educar os filhos, mas não é bom para educar os pais. Não, depende da forma também como os pais querem marcar a coisa. Por exemplo, uma das coisas que nós fazemos é, existem algumas tarefas em casa que te permitem ganhar dinheiro, mas para tu teres acesso a essas tarefas, tu tens de fazer as tarefas obrigatórias, que não dão dinheiro. Estás a ver? Tentar dar um twist a isso. Ou seja, tu não é por tu pôres a mesa, ou fazes a cama, ou levantares a mesa, seja o que for, que ganhas dinheiro. Mas se tu não fizeres essas coisas, nunca vais ter tarefas para ganhar dinheiro. E se levantares a mesa todos os dias, ao fim de quatro dias, podes ir lavar o carro do pai e ganhar dinheiro. Exato. Parece-me mais útil. Quando fizer o contrato, você já estipula esse gatilho, né? Isso é um gatilho. Olha, e o que é que te levou a manter a aplicação a funcionar? Porque não há nenhum modelo de negócio, né? É a quantidade de gente usando, é uma aplicação muito barata para se manter, não teve atualização mais nada complexo. Dá-te prazer saber só que ela está a ser utilizada e com outras crianças. É, a gente... Eu acho que isso é um pouco da nossa história, né? Só para ter uma referência um pouco sobre do que eu sou, que eu fiz na minha vida e tal. Estou realmente ficando... Acho que estou ficando velho quando eu começo a falar de referências, vem na minha cabeça muitos anos atrás. Mas no Brasil, eu fiz um site também chamado Videolog, que foi um site que a gente criou nove meses antes do YouTube existir. Então, nós fomos o primeiro, oficialmente mesmo, inclusive pelo próprio Google, oficialmente o primeiro site de compartilhamento de vídeos do mundo que a gente criou no Brasil. E eu fiz sem intenção de ganhar dinheiro. Eu era locutor de rádio, de uma rádio chamada Jovem Pan, que é uma das maiores rádios do Brasil hoje. Agora virou muita notícia, mas antes era de música mesmo. E o dono dessa rádio era uma pessoa chamada Luciano Huck, né? Que é bastante famoso lá no Brasil. E eu perguntei para ele, ele entrou no estúdio da rádio um dia, ele é dono da rádio. Eu perguntei o que eu fazia para ir trabalhar na televisão, ele falou que era impossível. Então, eu decidi fazer um sítio para que as pessoas pudessem postar seus vídeos. E dali começou o Videolog. E que números... Números, eu comecei... Naquela época, eu estou falando em 2004. Eu estou falando bastante tempo atrás. E quando eu comecei, quando eu coloquei no ar essa aplicação, esse site, na verdade, duas semanas depois, a gente estava no jornal de maior circulação do Rio de Janeiro, chamado Jornal Globo, que é um dos principais, na capa do jornal, falando o vídeo vem aí, olê, olê, olá. Esse era o tema da matéria. E lá estava o Videolog. Só, não tinha outro, era só o Videolog. Nem falaram comigo, nada, não sabia nada disso. Então, de novo, foi um susto. Eu falei, opa, calma aí. Isso, muitos anos atrás. Eu fiz um negócio. Eu, com um programador da rádio, nós fizemos. Depois, eu até chamei um outro sócio para fazer parte, um amigo meu que faz parte como sociedade. E dali, eu tive que largar o rádio, porque não dava mais. A empresa cresceu muito. E a gente começou a ganhar dinheiro de forma dinâmica, orgânica. Todo mundo que eu falava do Videolog falava que era louco, porque eu gastava bastante dinheiro para manter aquilo, né? Servidores, infraestrutura de vídeo é pesada, custoso. Eu não tinha equipe, não tinha essa coisa de startup, não existia esse nome de startup. Não existia. Era empresa e empresa. Eu chegava no banco, as pessoas riam de mim para falar sobre internet, ninguém sabia o que era internet. Eu me lembro de pedir empréstimo de mil reais para comprar uma máquina, um servidor. E o aderente do banco começou a rir de mim e zombando com todo mundo, falando internet, servidor, que louco, olha isso. Eu falei, você conhece o Google? Não tem nem ideia do que é isso. Olha isso, nesse nível, né? Então era bem os primórdios dos primórdios da internet que realmente descomeçou a aplicação. Cara, o negócio chegou a 5 milhões de visitantes únicos todo mês, num número estratosférico. E era muito difícil de ver. Nessa altura era absolutamente estratosférico. Exato. Pois é, malta, o Bitolk não está no Videolog, mas estamos no YouTube, no Instagram, no TikTok, no Spotify, no iTunes. De certeza que nos podes ver em alguma dessas plataformas. E acabou que esse produto em si, o Videolog, a gente descobriu um dinheiro que a gente não sabia que existia, que era uma coisa chamada interconexão. As operadoras, os portais de internet naquela época, tinham um acordo de quem mais trafegasse os dados, tinha direito a uma receita extra. Cara, a empresa cresceu muito com essa receita extra, que a gente não sabia que existia. A empresa começou a tomar uma proporção muito grande. Tão grande que eu mesmo... Ou seja, o modelo de negócio eram os operadores que pagavam pelo tráfego que recebiam. No fundo, partilhavam, eles cobravam os clientes, não é? Esse tráfego, e partilhavam uma FII convosco. Exatamente. E essas operadoras, elas começaram a patrocinar, elas queriam a nossa audiência, então faziam um contrato com o Ibope, que era uma empresa de mensuração de audiência, no Brasil. A gente levava muita audiência para eles, então isso dava muito tráfego para eles, era um negócio extremamente interessante. O YouTube surgiu depois, e eles já estavam com a gente lá, então eles ficavam muito felizes, nós já estamos na vanguarda da história. Dali, por exemplo, no Videolog, começou Anões em Chamas, que virou Porta dos Fundos, ali começou Felipe Neto, que ia lá com a gente lá no McDonald's, nos eventos, que ficou muito famoso, muito conhecido, como um dos maiores YouTubers do país, naquela época. Então, o negócio realmente... Era semelhante ao YouTube, não é? É, o YouTube era semelhante ao Videolog, como a gente nasceu antes, a gente tinha essa coisa na cabeça. Certo, mas agora olhamos para os tamanhos das duas empresas. Então o que o YouTube ganhou? Não, eles começaram com 12 milhões de dólares de investimento, o primeiro, o seed deles eram 12 milhões de dólares. Do YouTube? É. O nosso era o nosso salário, o nosso ordenado da rádio. Já estavas no mercado, tinhas o First Mover Advantage. E mais ninguém aceitava que era startup, o gerente do banco não sabia que era nada de internet. Achas que estavas no país errado, é isso? Eu estava no país errado, com certeza, não tenho dúvida disso. E o momento era aquela coisa... Sabe aquela coisa de startup que dizem que é o momento certo, na hora certa, no lugar certo, sabe? Com a equipa certa. Com a equipa certa. É, exatamente. Então era um pouco daquilo, a gente tinha todo esse cenário, só quando estava no lugar certo. Tanto é que a gente foi chamada... Cara, eu nunca mais me esqueço disso. Eu fui chamado... Política é uma coisa que me dá um pouco de arrepios, tá? E uma dessas coisas veio dali, talvez. Para fazer uma entrevista... O Jog era muito famoso, muito conhecido. Era muito acessado por todo mundo. A gente tinha matéria toda semana em algum lugar, em qualquer jornal. Era um negócio muito louco. Não somente do Videolog, mas das personalidades que surgiam no Videolog, né? Falando de uma categoria de conteúdo que ia para a internet. Estou falando dos primórdios do que a gente está fazendo aqui agora. Não existia isso naquela época. E eu fui chamado para a TV Câmara, que a Câmara é um dos... É onde os deputados se encontram, ou coisa do tipo. Agora eu não lembro exatamente em detalhes como é que funcionava a TV Câmara, se eu só tinha Senado e Câmara junto, mas enfim. É uma super TV do governo. E na bancada estava eu, uma pessoa do BNDES, que é onde banca as startups, financia as startups. E empresas de todos os tipos, né? E no outro canto, um professor de alguma universidade que eu não me lembro mais. Mas a pergunta é, por que o Videolog não foi tão grande quanto o YouTube no mundo? Eu achei um bocado estranho tu dizeres que estavas no país errado. Tu estavas no país certo, tanto é, que tu tinhas, por mês, 5 milhões de visitantes. Numa altura em que havia para aí 50 milhões de utilizadores de internet. Nem isso que é. Mas no Brasil não havia 50 milhões de utilizadores de internet. Não, era o mundo, de certeza. E era a banda larga, né? Era uma internet mais rápida. Portanto, tu tinhas um sucesso brutal, não é? Um sucesso brutal. Pá, tu em Portugal irias ter 5 mil, não é? Naquela época. Naquela época. E mesmo se tivesse 5 mil era muito, não é? Também era um bom sucesso. Era um grande sucesso. Era muito. Portanto, há mais para além disso. Acho que a questão, se cá não tem a ver com o país errado, e nós aí podemos discutir a questão se há países errados ou não, tem a ver, se cá, com o timing, não é? E com as outras condições que estão à volta disso. Quando tu dizes que não tinhas direito de acesso a financiamento, já é uma abordagem. Mas se calhar mesmo, do ponto de vista do timing, do momento, na altura nem te ocorreu se cá procurar financiamento. Ou seja, a lógica que tu tinhas de construção do negócio, de montagem do negócio, não era uma lógica de acelerar como tinham os tipos do YouTube, não é? Ou seja, e quando eles foram para esse projeto, eles tinham condições de contexto completamente diferentes. O que lhes dava, permitia também ter uma mentalidade completamente diferente. Então, quando eles constituíram a empresa e agarraram o projeto, eles foram acelerar, não é? Portanto, eles foram buscar dinheiro para poder crescer rapidamente. E tinham as mesmas condições que tu tinhas. Se tivesse surgido um projeto idêntico em Portugal nessa altura, e surgiram, tu tinhas o Sapo. É o Sapo, é verdade. Não é? É o César lá. Portanto, tinhas o Sapo. O Sapo não tinha esses visitantes. Mas também foi, sucumbiu perante o YouTube. É verdade, tinha o Sapo. É verdade. Eu penso que, às vezes, nós temos que desconstruir um bocadinho estas ideias, não é? Tu estiveste à frente do tempo, não é? Estiveste à frente do tempo. E não tinhas o contexto, nem o conhecimento que tens hoje. É, eu concordo. Eu acho que naquele momento é exatamente, que você acabou de falar, é perfeita a fotografia. Para hoje, eu acho que é mais perfeita ainda a fotografia. Sendo que, na prática, naquele tempo atrás, como você mesmo comentou, ninguém ia aceitar o meu modelo de negócio, porque é um modelo de negócio que não existia a princípio, sabe? Como não existia o YouTube também. A gente descobriu, no meio do caminho, aquele grande sismo modelo de negócio. Tem uma coisa sobre startups em si, né? Ninguém tinha esse risco, esse apetite de risco no Brasil, por exemplo, nem aqui, nem em vários lugares, a não ser São Francisco, na Califórnia, né? No Silicon Valley, que era o lugar que tinha isso, na real. No próprio Estados Unidos, não tinha isso, tá? Era Silicon Valley mesmo que tinha isso. Então, o ecossistema não era favorável. Aí eu concordo. Então, talvez no país, não tinha o ecossistema favorável para aquele meu momento. Pode ser uma boa defesa, mais saudável. Mas me irritava, né? E, no final das contas, eu tive problemas como esses, né? De, nós podíamos estar realmente à frente e não estamos por conta de decisões políticas ou habitárias, ou situações que, na verdade, a cultura realmente não absorveu. E eu compreendo, tá tudo certo. Tanto é que eu saí de lá. Então, eu fiquei um tempo, eu vendi minha parte da operação. Eu fiz uma outra startup depois de moda, um e-commerce de acessórios femininos, também cresceu muito no Brasil. E vendi essa operação para uma outra empresa e fui para São Francisco, para viver e entender o que era São Francisco. Porque, assim, eu só via falar de longe, eu ia em alguns eventos pontuais. Porém, todavia, era como turista e não tinha uma presença viva lá, sabe? Viver aquilo, estar no dia a dia, conviver com pessoas de tech. E eu fui para a minha Disneylandia daquela época, né? Lá era a minha Disneylandia, a Disneylandia dos adultos, lá onde estava todo mundo de startups, tecnologia, era onde tudo estava começando. Inclusive, o Uber estava bem no início. O Lyft estava lançando ainda quando eu estava lá naquela época, em São Francisco. E eu posso falar categoricamente que o ecossistema é fundamental para aquilo crescer, sabe? Para as startups crescerem. Se você não está no lugar onde o teu modelo de negócio, ou a tua forma de abordagem, até categoria de produto, né? Tem fintechs, tem edutec, tem, enfim, social media, tem várias categorias que países têm dificuldade de absorver aquilo. O ecossistema tem dificuldade de absorver aquilo como um bom negócio, por exemplo. E como esse é um deles. E como essa é uma dificuldade que existe mesmo dos países entenderem o quão bom é aquilo para aquele país. Hoje em dia é muito menos, mas no início era muito assim. Então, esse eu acho que é o maior desafio, assim. Em São Francisco, por exemplo, eu fui para um co-working, que é só entrava quem era convidado. Eu fui convidado por um brasileiro que estava no primeiro time da Sandy Grid, que era uma aplicação que cresceu muito para disparo de newsletter, né? Envio de e-mails, né? Envio de e-mails. Até hoje estamos bastante grandes. Tipo o meu time. Exatamente. Só que antes, né? Foi até bastante tempo antes. Foi bastante pioneiro, né? E essa pessoa, não sei se vocês sabem, né? Mas estar no primeiro time de uma startup unicórnio, você ganha bastante dinheiro com o Stock Option, né? Você faz bastante receita. Você ganha notoriedade mesmo, como se fossem os fundadores mesmo, assim. Não na mesma proporção, mas bastante relevância. Mas a dizer é, o empregado número 20 de uma empresa unicórnio, normalmente faz alguns milhões de euros quando a empresa entra em bolsa. Exatamente. Então, resumindo, perfeito. E acabou que eu fui convidado pelo Pedro Sorrentino, que era justamente essa pessoa do Sandy Grid. E lá estava eu dentro de um espaço onde se respirava negócio de internet. Onde todo mundo queria ou visitava para investir, né? E aí, tudo bem. Qual for o negócio, não importa muito. Não importa muito qual modelo de negócio. A gente vai descobrir junto, porque ninguém sabe o que é. Só que eu estou falando das maiores potências do mundo estavam lá. Estava todo mundo realmente querendo aportar. E uma coisa mais interessante de todas, que eu presenciei isso no dia a dia, que eram ex-unicórnios ou pessoas que fizeram saída das empresas e venderam e que começaram a investir em outras startups. Eles já sabiam como fazia. Eles já sabiam do game. Enquanto os VCs mais tradicionais não sabiam como era, entendeu? Então, começou a mudar. Isso ficou muito forte em São Francisco. Muito forte. E, para mim, foi uma experiência única. Atrás de mim estava o pessoal que estava fundando a Vivino, que era um aplicativo de vinhos. Não sei se todo mundo conhece aqui. Mas o Sebastian, que era um dos cofaldas a partir de marketing, quando eu comecei a fazer um aplicativo naquela época lá, que era um aplicativo de memórias e músicas, uma aplicação para isso, eu falava, Sebastian, eu tenho 70% de desinstalação da minha aplicação. E ele falou, isso é normal. E é por isso que as empresas pegam rios e rios de milhões de dinheiro. Porque você já sabe que isso vai ter muita dificuldade no início. Faz parte. Então, assim, aqui a pessoa fala, então para de gastar, vamos mudar, vamos pivotar. Lá não, tudo bem, espera. Uma hora vai, calma. E vai mesmo, até porque foi, né? E deu muito certo. Então, é realmente ecossistema. Eu até chamava de cadeia alimentar. Mas isso será ecossistema ou será o facto de ter... Pois, isso na fundo é o que o ecossistema cria. O ecossistema cria um mindset, não é? Uma forma de tu pensares, uma série de formas mentais ou modelos mentais como tu olhas para os problemas. E tens todos os stakeholders alinhados com isso. Isso é muito importante. Inclusive em termos do tipo de linguagem. Perfeito. Aliás, não é só o tipo de linguagem. É inclusive, criaram alguns standards para poder avaliar e apreciar rapidamente os projetos. Perfeito. É os tais pitches, não é? Ele vai ter pitches, tem a ver com isso. Ele vai inventar um pitch. Tens que mudar isso rápido, que é para eu perceber se vale a pena continuar a ouvir-te ou não. Não é? Perfeito. E não só isso, inventaram também muitos instrumentos legais. Por exemplo, uma das coisas que se utiliza muito hoje em dia, que é um SAFT. Desculpa, um SAFE. SAFT é natural. Que foi feito por uma aceleradora. Foi feito por uma aceleradora nos Estados Unidos. É uma forma de contrato de investimento que não existia antes e que diz, epá, a gente não sabe quanto é que isto vale, toma dinheiro. Pronto. E se isto funcionar, a gente tem aqui um acordo. Na prática o que estamos a falar é, em torno da inovação, em torno dos negócios inovadores ou digitais, foi-se montando toda uma indústria assente num conjunto de processos, numa linguagem própria, não é? E, inclusive, é com instrumentos próprios e inovadores, não é? Exatamente. Que facilitavam, precisamente, a avaliação rápida e maciça de uma data de projetos e de ideias. E até de forma louca, não é? Porque você via ali produtos que nem sequer existiam e milhões e milhões e muitos milhões de dólares investidos. E aí você... Por quê? Ah, porque o momento é, sei lá, é fintech. Você vê que uma ideia de fintech, não necessariamente se é uma família grande, não necessariamente você... Não precisa de tomas. Vamos aos exemplos concretos de hoje em dia. AI. AI. AI é uma ótima... AI já é a segunda fase da AI, tá? Já é a segunda fase da AI. Esta fase está a ser agressiva. Está a ser agressiva. Não é? E é a mesma lógica. Agora está na moda. Tipo, a gente é dinheiro. Exato. Fica muito mais fácil. Se eu falar que tem AI em qualquer coisa, você vai ter mais gatilho. Sendo que hoje o mundo vive... Está um pouco sem liquidez, né? Então fica mais difícil você conseguir dinheiro como era antes, né? Há muitas pessoas que olham para isto e acham isto uma parvoiço, né? Portanto, em termos de eficiência, fala-se muito de eficiência energética, sustentabilidade, etc. Nós estamos literalmente a agarrar dinheiro e agarrar uma isqueira e a queimar as notas. Certo? Porque é isso que as startups fazem. Deveem cada 20 startups, os 19 delas, porque ele não vai dar nada, né? Exato. E, portanto, estamos a queimar dinheiro. Isso é eficiente? É uma das coisas mais interessantes. Quando você é um investidor anjo... Eu tive um investidor anjo que eu gosto muito dele até hoje. Falo muito com ele. E esse meu investidor, o do Flair, por exemplo, ele foi muito num viés desse. Falou, olha, cara, não sei o que é BP, não sei como vai ser isso, mas toma aqui, vamos lá. Aperta a mão, toma aqui o dinheiro, manda a barra. Nesse sentido. Ele fez isso com algumas outras empresas. E ele teve muita saída muito boa, sabe? Muitas quebraram, mas umas, quando deu certo, dá certo por todas. E vai além daquilo que você espera. E eu estou falando disso de um caso do meu lado, de uma pessoa que eu gosto muito, que até hoje me relacionou muito bem. Mas isso em São Francisco é muito frequente. Então você tem, galera, tem um milhão. Cara, vou botar cem em cada uma, e aí uma que der certo pode me dar cinco milhões. E aí você ganha de forma diferente. O único lance que esse cheque de um milhão que eu falei em São Francisco é muito maior que isso, né? É um cheque muito grande. Tem muita gente com dinheiro. Tinha muita gente com dinheiro naquela época. Até porque São Francisco mudou completamente hoje em dia. Então essa cena de ter muita liquidez naquela época permitiu que você tivesse na tua cabeça uma categoria, focasse naquela categoria que está no hype, desse sorte de encontrar alguém no evento e fazer um pitch. Mas tu não respondeste à questão da sustentabilidade. Mas eu percebo isso. Sim, mas eu pensei que ele vai chegar lá. Então, aí por exemplo, dessas startups que quebraram todas, se uma voltou, triplicou, quadruplicou de receita, esse é o game dele. Então essa é a conta dele, sabe? Eu sei, mas isso é para os venture capitals. Portanto, os gajos que andam a gerir estes fundos cheios de dinheiro para investirem em startups, eles sabem isso. It's a numbers game, não é? Exato. Tu metes em 100, pá, 3 ou 4 vão se tornar espetaculares, uma delas vai pagar tudo. É a power law, né? Portanto, tu sabes em Silicon Valley que há uma ou duas que vão pagar todo o resto das todas as neiras. Mas isso que eles vão pagar vão te pagar a ti. Todas as outras pessoas que perderam dinheiro nas outras todas, elas não recebem nada. Não, mas eles são contratados ou são adquiridos, entendeu? Eu vi muito isso. Eu tive algumas startups que eu trabalhei do meu lado que foram adquiridas que nem sequer o usuário tinha, mas era a time. Ah, ok. Compram para ficar com a equipa, né? Exato. Então, sim. E é uma forma também do fundo botar no relatório que teve saída, né? Você entende o game, não? Sim, sim. Então, o game não é a empresa quebrou. Não. Ela foi vendida. Não importa o valor, mas foi vendida. Então, esses exitos... Exato. Mas aqui a questão que o Tosha colocou acho que é um bocadinho mais filosóficas. Que é... Repara, tu estás a colocar um montante gigantesco de dinheiro em empresas que tu sabes à partida que têm muitas poucas probabilidades de vingarem. Exato. Portanto, e aqui levanta-se... Dizem que o dinheiro não tem cor, não tem cheiro, não tem país, não sei o quê, mas de facto tem, não é? Porque tu tens dinheiro que é resultado de trabalho, não é? Portanto, aquilo que se costuma dizer que custou a ganhar e tens o dinheiro fácil. porque ele existe, que é o dinheiro resultante da especulação, não é? Sim. Portanto, e desse ponto de vista depende do dinheiro que lá colocas, de facto, não é? Porque ele vai gerar sempre qualquer coisa, ele vai gerar alguma coisa, não é? Porque nem que seja a experiência das pessoas que estão nesse... nesse projeto ou nesses projetos. Tu te vais colocar num manancial enorme de dinheiro num conjunto de projetos, eles vão funcionar ou não vão funcionar, nós estamos a colocar a hipótese de que eles não funcionam de todo, mas, na verdade, tu estás a contribuir para que haja um conjunto razoavelmente grande de pessoas que aprendam com o processo. O que é que eles vão aprender é outra conversa, não sei. Mas como aprender qualquer coisa, vão ganhar experiência. E isso, sem dúvida, a longo prazo, traz a resiliência ao sistema. é inovação. E traz inovação. Não é? Ou seja, o sistema torna-se mais forte, porque tem um conjunto de pessoas grande com muita competência que vão ganhando ao longo de fracasso em fracasso, se quisermos assim dizer, ou de aprendizagem em aprendizagem, e que um dia vão acertar. Alguns deles vão acertar e vão fazer empresas interessantes. Podem não fazer empresas multimilionárias, unicórnios, mas vão fazer empresas que estão a resolver problemas das pessoas no dia-a-dia, estão a ganhar dinheiro com isso, não é? Exato. Do ponto de vista, do ponto de vista, se estamos a pegar em dinheiro especulativo e colocar nisso, acho que estamos a ser, estamos a ser, se calhar, mais sustentáveis do que se estivermos a colocar dinheiro, que é o dinheiro mais difícil de ganhar, que é o dinheiro de trabalho, diríamos assim, não é? Eu entendo, eu entendo, acho que um ponto importante nisso aqui é que as equipas que saíram dessas empresas, que não deram certo, e eu conheço uma chamada Docker, que é muito bacana, Docker, o YouTube está usando Docker nesse momento enquanto você está fazendo transmissão, por exemplo, Docker são containers de servidores, sabe para um site não sair do ar? Tiveram que criar uma tecnologia, essa tecnologia, uma delas é a Docker, ou seja, se tem isso de audiência, tem um container, vai subindo outros containers para conseguir suportar aquilo, e a equipa que montou o Docker foram pessoas que já foram investidas, que não deram certo e montaram um negócio que é open source, entende? Então ele contribuiu mesmo para o ecossistema, tem as versões pagas, mas a maioria ali foi criada pelas pessoas que foram investidas e não deram certo, e sem autoscale, a gente teria sites fora do ar hoje, a gente começar a fazer uma live com um monte de gente e é cair o site, isso não existe porque as equipas dali evoluíram, elas aprenderam com as outras, que é inclusive um contexto que eu acho que é fenomenal para uma educação, é você botar a mão na massa e conhecer gente muito boa e ser estimulado a fazer aquilo, que é inclusive a história do Steve Jobs, se você ver, eu conheço o Steve Jobs obviamente bem antes dessa fama toda dele de iPhone, mas foi um menino que teve muita dificuldade na escola, que os diretores tiveram que afastar e deixar ele com uma outra pessoa dentro da sala de aula, porque ele não queria fazer o padrão, desde o início da vida ele sempre foi assim, sabe? E aí você botando uma outra pessoa que tem o mesmo viés, a mesma mentalidade e começar a estimular ela, cara, é a época que é hoje, assim, né? E o que a gente vive hoje é muito assim, vocês conhecem o Web3, né? Que é a parte de mercado de... A nova internet, vocês conhecem o Web3? Estão por dentro? Já ouvimos falar qualquer coisa sobre isso. É, então, então vocês conhecem. O Web3 é uma... Definitivamente é o início da internet de novo, né? E isso é formado, óbvio, que tem tudo ainda muito fantasioso, a gente não sabe sobre Satoshi Nakamoto, a gente não sabe se é uma pessoa, se é uma equipe, não sabe nada disso. Mas que de fato é uma revolução feita por milhares de pessoas com um contexto financeiro completamente diferente, no front e no back-end. O que que quer dizer? A internet Web3 é a internet do dinheiro. O dinheiro, ela é nativa da internet. E as pessoas que construíram aquilo não construíram com fundos de VCs no início. Agora tem VC entrando porque não quer perder a oportunidade. Agora tem Venture Capital, investidores entrando do mundo tradicional naquilo. mas antes eram as pessoas que especulavam naquilo, que faziam seus ICOs da vida. Então assim, fiz uma empresa, quem quiser colocar dinheiro aqui na empresa, eu tenho minhas criptos, meus tokens, é o que a gente chama. Eu tenho 100 mil tokens, cada uma vale mil dólares, um dólar. Podem comprar, entendeu? E aí você pode, as pessoas podem comprar, usar aquilo, tal, 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 para que multiplique, triplique, mas o fundador vai lá e tira aquela parte daquele dinheiro para ele. E foge para as Bahamas. Uns fogem para as Bahamas, outros fazem a Binance, a Binance nasceu assim, né? Por que é que tu achas que o Web3 tem a ver com dinheiro? Um banco hoje, quando é construído, o banco é um bom exemplo disso, você gasta muito dinheiro com segurança, muito dinheiro com segurança. Porque a Web2, em especial, ela não foi feita com dinheiro, ela não foi pensada para segurança no nível que a gente tem hoje. Ela não foi construída com nível de segurança financeiro para aquilo, né? A Web3, ela nasceu basicamente, o Bitcoin foi que estimulou o Ethereum, né? O Vitalik lá fazia aquilo. E o Bitcoin é uma, sempre desde o início do seu white paper, sempre a história foi, eu vou te dar uma forma de você fugir dos grandes governos, né? De você criar uma moeda única mundial. Essa sempre foi a lógica do tal do Satoshi Nakamoto, que nem sabe que existe. O Vitalik foi na mesma proporção. Então, fala, vou também fazer isso de forma mais, uma nova internet, através daquilo, né? Que foi feita a Web3. E o token, que é essa negociação, ela pode adicionar liquidez para aquilo. Então, você pode adicionar liquidez, fazer o seu livro razão. Então, é a internet do dinheiro. Mas aí, vou te colocar uma pergunta, que é, tu lembras-te o que é que foi a web no início, a internet no início? A Web1, o início da Web1, foram os conteúdos. Era passar do offline para online. Perfeito. Por isso é que tu apostaste no vídeo. E o vídeo já era uma coisa muito avançada. não é? Mas o web, o mesmo início, foi lá está. Foi a bolhas das dot com, não é? Era passar páginas amarelas para o online. Era passar para o online. Os jornais também. Os jornais, portanto, tudo o que era conteúdo e a grande agregação era na altura em que se estavam a comprar as editoras, não é? Porque elas tinham conteúdo, tinham acesso a conteúdo e, portanto, as empresas de telecomunicações queriam estar associadas às editoras para ter acesso aos conteúdos e, por isso, tudo tem um início. Eu acho que, ao nível da Web3, o início tem a ver com o dinheiro, como tu dizes, e bem. Mas o Web3 não tem a ver com o dinheiro. O dinheiro é apenas, na minha opinião, estou a dar a minha opinião, o Web3 é apenas, ou melhor, o dinheiro no Web3 é apenas o início do Web3. É o catalisador, queres-te dizer. Exatamente. É aquilo que, é uma das dificuldades que teve o Web2, sobretudo em termos de comércio eletrónico, ou seja, quando começa a transacionar, mas que o resolveu de forma razoável, não é? Portanto, tens muitas transações em comércio eletrónico, milhões de transações em que não utilizam criptas, utilizam o dinheiro que hoje existe, não é? Portanto, o Web3 vem trazer outro patamar em termos de utilização do dinheiro e outro tipo de valores, diremos assim, transacionáveis. Agora, a grande oportunidade do Web3 e o futuro do Web3 está em passar, está na digitalização dos negócios que nós conhecemos offline. É passar o que existe hoje offline para online. Aquilo que nós não conseguimos até hoje passar por offline, nós vamos conseguir passar para online. Aquilo que hoje existe offline, nós não conseguimos passar para online. Nós vamos conseguir passar uma grande parte disso através do Web3. Nós agora estamos na mesma posição que estaríamos no início dos anos 2000 ou no final dos anos 90, que é imaginar o que é que pode ser a internet no futuro. Não é? E o que a gente poderia na altura imaginar que seria a internet no futuro que é hoje, não tem nada a ver com aquilo que ela de facto é. Porque surgiu um conjunto de coisas que nós considerámos inimagináveis, não é? Sem dúvida. Nós agora imaginarmos o que é que vai ser o Web3 é exatamente a mesma situação. Vão acontecer um conjunto de coisas ao nível da Web que nós neste momento não conseguimos imaginar. Portanto, daqui a 10 anos quando estivermos a falar sobre o Web3 ou daqui a 10 ou 15 anos e olharmos para trás vamos dizer fã, isso aquilo era ridículo. Não é? Aquilo começou com moedas, com criptos, com bitcoins e não sei o quê. Com microins, exato. Não é? Hoje já é tudo diferente, é o que a gente vai dizer. Portanto, nós agora imaginarmos o que é que vai ser o Web3 estamos na mesma situação que estaríamos há 30 anos atrás. Agora, o que não tenho dúvidas é que há um conjunto de coisas que vão passar com o Web3. a produção a produção não vai passar provavelmente mas vai estar ligada ao Web3 certamente. Não é? Não vais ter robôs a fazer carros dentro da Web3 mas os robôs que vão estar a fazer carros vão estar certamente ligados ao Web3. É o que... Provavelmente vão ser operados à distância. Eu acho o registro daqueles robôs, o registro daquele carro ao invés de usar o banco de dados centralizado ele está descentralizado. É mesmo no sentido que tu vais comprar um veículo e quando tu vais comprá-lo começou a ser fabricado imediatamente de acordo com aquilo que tu quiseste. Ele vai ter formas de formular. Mas só uma questão porquê estamos a falar do Web3? Não, acho que está um pouco ligado a negócio. Se fostes buscar o Web3 eu percebi mas porquê? Então, vamos lá. O que é que nesta conversa o que é que na conversa nós estávamos a ter te fez lembrar isso? A gente foi falando de um monte de coisa de história de internet de evolução daquilo então acho que caímos nesse ponto até porque uma coisa interessante eu concordo que o Web3 não é só a internet do dinheiro, né? Óbvio que a gente entra com um argumento inicial tipo o Web2, né? O Web2 é a internet das pessoas que elas podem se manifestar, publicar só que surgiram bancos surgiram várias coisas várias gambiarras várias add-ons ali dentro do Web2 e que de fato são muito bons. O Web3 é o início eu acho que o dinheiro ele entra nesse sentido e eu vou falar de termos práticos vou falar de coisas que eu fiz que eu faço eu conheci o Bitcoin em 2009 mesmo quando iniciou mesmo minerei Bitcoin minerei muito Bitcoin na época não sei onde tem chaves nada era mesmo pra aprender eu não sei chave privada não tenho ideia onde é era mesmo pra aprender como era cara, era uma loucura tipo uma semana eu tinha um Bitcoin minerado nos servidores que eu tinha do video log na época inclusive então depois eu fui minerando outros entendendo como funciona a lógica daquilo e me encantando com aquilo e aí em 2020 agora em 2021 eu fiz a primeira experiência de NFTs de uma empresa brasileira fazer mesmo não teve nenhuma que fez isso antes só depois surgiram outras tem uma empresa de calçados infantis chamada Pampiri no Brasil que hoje é a maior de calçados infantis femininas elas tem cara, é muito funcionário é um negócio gigante são 6 mil lojas pelo país que vendem essa marca por exemplo e a dona da empresa Maria é a fundadora da empresa que é uma pessoa queridíssima ela sempre ajudou as instituições de caridade e na pandemia estava difícil de fazer isso aí eu voltei para a Maria e falei olha Maria vamos embora fazer o seguinte vamos pegar um tênis fazer um tênis dos sonhos das crianças vamos transformar esse tênis pareado em um NFT então vai ser um tênis para um NFT e vamos listar isso para ver o que acontece que daí a gente pega esse dinheiro arrecadado e faz a distribuição para as instituições que você normalmente faz aí a resposta dela e do Diego inclusive que é a que está tomando conta agora da Pampiri não sei o que é isso mas pode fazer não tenho ideia não entendi nada mas faz e aí a gente acionou o PR para fazer uma midiaticamente acionar alguns veículos e aí o primeiro que veio falar comigo foi o jornalista da Forbes e a pergunta dele era por que eu vou falar de NFT para começar não tenho ideia do que é isso segundo tênis exclusivo não entendi nada por que eu vou falar disso aí minha resposta espontânea mesmo totalmente sem querer foi se você descobrir alguma forma de eu fazer um leilão para o mundo inteiro sem juízes sem advogados sem bancos aceitando em qualquer moeda me fala eu só conheço a NFT aí ele não agora vamos falar agora eu quero entender tanto é que ele fez a notícia e colocou na rede Reuters que caiu no mundo inteiro no mundo inteiro a gente tinha a matéria do Pampiri na Zero X na China assim um negócio muito louco e aí nós fomos listados eu mandei e-mail para a Binance a Binance adorou o negócio e colocou a gente na home da Binance Marketplace no lançamento da home da Binance Marketplace a gente vendeu esse tênis tiveram diversos beads na parada nós vendemos lá por 33 mil reais mais ou menos o tênis que era um tênis só eu dei mole tinha deixado mais tempo eu deixei muito pouco tempo mas eu não estava conhecendo a primeira vez deixasse mais tempo ainda ia ser mais dinheiro ainda e quem várias pessoas fizeram bead e quem arrematou de fato foi uma pessoa de Shenzhen da China ele falou não deixa o dinheiro aí não quero saber é só para ajudar mesmo e aí foi a primeira experiência que eu tive com a NFT esse tênis inclusive ele existe fisicamente ele está dentro de uma caixa como se fosse uma obra de arte que de fato é lindo e está lá exposto no Museu da Pampiri foi a primeira experiência minha com a NFT mas o rapaz não recebeu o tênis? ele quis só doar então ele fez uma doação de um outro continente Shenzhen e cheiramos que era o CZ não era o CZ não era o CZ não ia pagar esse valor tão baixo que é tão alto mas é tão baixo ele é tão alto para um tênis que isso de fato não existe não é normal ter mas o CZ com certeza botaria mais grana ele nem poderia mas isso é mesmo conversa ao Web3 um gajo investiu o tempo dele para ir a um site fazer beads ou seja mandar preços para comprar um leilão ganhou o leilão pagou o dinheiro e disse não queria o produto what the hell eu acho que é não era o tamanho dele isto é o mundo Web3 e olha a gente vai falar um bocadinho mais sobre isso na nossa Extended Version agora aqui no Bitalk vamos à frigideira nós temos aqui uma frigideira para ti esta frigideira tem quatro ingredientes que eu vou te pedir que escolhas um tá bom eita Lilian podes abrir e ler em voz alta o que está escrito como é ser sócio da tua mulher foi ótimo pois é a Vanessa a minha esposa durante esse tempo todo que a gente está como empreendedor juntos ela foi porque o videolog tinha muita muita gente pedindo para comprar o videolog eu recebi a ligação frequentemente de secretárias falando o fulano de tal quer adquirir a sua empresa e eu não sabia o que significava a palavra adquirir naquela época eu sei que adquirir mas como assim adquirir uma empresa não era comum nem startup sequer existia esse nome isso ficou muito frequente aí eu fui cara porque a gente não tinha uma mega estrutura de empresa nós estávamos começando era tudo muito novo para a gente e aí a Vanessa veio ajudar a gente a organizar a empresa então ela ela veio como consultora externa me apaixonei estamos casados até hoje ou seja ela gosta mesmo disso ela gosta de tecnologia ela gosta de negócio então foi ali um fit um merge muito louco e até porque a gente tem muitos amigos inclusive unicórnios no Brasil que são casal de startups tem a Ana e o Tiet do Enjoei que é uma empresa de estar em bolsa e tal também são casais é um casal também na verdade e são founders os dois são founders os dois desde o início também tem bastante tempo juntos então é uma coisa muito não comum de acontecer mas quando acontece da fit acaba dando certo durante muito tempo e é isso assim lógico a gente tem atritos normalmente mas eu sou muito sonhador e ela é muito pé no chão então eu viajo muito e ela vai lá colocando as viagens na aresta hoje em dia a gente trabalha de forma bem diferente na real eu falo cara viaja e faz aí eu viajo faço o negócio de alguma forma dá uma visibilidade boa dá um alcance bom tem um produto que a gente fez dois meses atrás que tá uma loucura tô sem dormir esses dias agora que é um produto de web3 inclusive é e aí agora que ela tá entrando pra organizar porque em dois meses já tem investidor entrando já tem anjo entrando já querem já fazer a rodada de series aí então tipo e aí ela começa a entrar pra organizar mas normalmente o negócio traçona 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 e depois ela vem organizando a casa parece-me uma boa simbiose é interessante olha muito obrigado por teres partilhado estas coisinhas todas connosco foi ótimo pessoal obrigado a vocês por estarem desse lado já sabem estamos de volta no próximo episódio obrigado Ariel obrigado a todos done então voltando aí à tua conversa tu tens acho que uma forma de falarmos dessa questão do web3 que eu estava a dizer que é um bocado louco porque tu vês coisas a acontecer em web3 que não são sensatas sim não são facilmente explicáveis exceto muitas delas explicáveis só por ganância né porque há muita ganância há muita gente que vai simplesmente para ganhar dinheiro mas se calhar falando um bocadinho desse teu projeto que estavas a falar agora mesmo que eu imagino que é o Gotas é isso é isso se arrependi em que é que consiste portanto o que é que são as Gotas é a gente eu me juntei com com criadores de conteúdo de grande influência de mercado web3 para a gente presentear a audiência deles de alguma forma então as pessoas assistem elas consomem conteúdo isso já é um presente mas não é tangível né então uma forma de gerar essa forma tangível é você presente ela no final de uma live por exemplo então esse um dos nossos sócios que é o Caio Vicentino e o João Razin são dois criadores de conteúdo eles fazem a live e no final falam vou liberar uma gota para vocês no final da live então as pessoas ficam assistindo 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 depois eles dão um código e as pessoas resgatam essa gota a princípio eu não consigo nem te explicar muito bem o que é a gota mas é não explicável mesmo o lance todo é quando acontece por quê? já agora pessoal não desliguem porque nós no final do vídeo vamos dar gotas eu posso dar gotas sem dúvida eu posso liberar um código que você faça com prazer e aí eu falo para você olha eu vou liberar a gota a audiência fala cara não sei o que é isso aí ó faltam três minutos para liberar a gota gotas.social vai lá se cadastra é de graça o que eu vou fazer? cadastrou agora eu vou liberar o código é tal vai resgatar não consegue e aí começa a rolar um game louco na cabeça das pessoas psicológicas é falso? acaba muito rápido ah é esgota muito rápido então é isso aí as gotinhas começaram nesse princípio por exemplo a gente botou no ar no domingo dois meses atrás vai vai o que que é uma gota? eu vou buscar o que? é uma forma de você marcar aquele momento então estamos fazendo hoje uma live fazendo uma gravação ou fazendo uma palestra ou um show o Vasco usou o gota agora no Maracanã no último jogo deles que é um Vasco da gama um time muito grande e o Maracanã um dos principais estádios do Brasil ele no intervalo do jogo falou gotas.social código gigante da colina para as pessoas resgatarem a bola daquele dia é tipo um pop? tipo um pop é um pop um popzinho um pop é um proof of attendance isso protocol só que é um pop eu não posso comparar muito pop porque é tipo falar que todo carro é igual cada carro tem suas funções diferentes um pop é tipo um NFT quando tu vais a um evento ganhas um NFT daquele evento é como nós fizemos no Bitolk tipo no Bitolk nós fizemos um é isso só que nesse caso agora você dá gotas ao invés de dar essa coisa tão esquisita tão difícil de usar a gente fez um negócio muito fácil para as pessoas usarem muito fácil mesmo com conta de Google você tem Metamask a gente cria a carteira para ela por trás dela a experiência é muito fluida muito fácil e o termo gotas é aquela coisa de gota em gota eu faço um oceano assim sabe então essa é a lógica de você colecionar mesmo você guardar o que diz a gota é mesmo uma gota é uma cara assim é uma gota é drop né é a tradução né um airdrop é drop é uma drop um airdrop de uma coleção de NFTs sobre um tema específico é isso mas eu posso criar umas gotas típicas do Bitolk tipo toda a live toda a gravação toda a palestra toda a interação com o evento vocês podem fazer gotas certo e depois agora eu digo olha agora é o código bananas a arder e quem lá for existem 40 gotas para os primeiros 40 exatamente ou é para todos ou é para todos existe um limite sempre você pode botar um limite para gerar as cacete tem gente que libera direto o Vasco deixou liberado por exemplo eles chamam de torneira aberta a gente fez uma feature de torneira aberta e aí a pessoa vai lá e pega no tempo ou se estiver aberto ela pode pegar quando quiser certo aí você me pergunta mas para que precisa da gota certo deixa a comunidade responder porque é o que está acontecendo hoje a gente tem hoje mais de 100 mil reais negociados em mercado secundário de gotas sem nenhum tipo de incentivo para ter a gota você pode ter ou não pode ter não importa você não vai ganhar nada se tiver ou seja já são pessoas que obtiveram as gotas que estão a vender as gotas em mercado secundário isso para quê? para completar um álbum para completar uma coleção e os criadores de conteúdo estão começando até o gatilho de você tem gotas 10 gotas minhas eu te dou alguma coisa começa a ter esse tipo de incentivo sabe então por exemplo o Vasco no caso do Vasco se você tem gotas dois jogadores específicos e eles fizeram gol você ganha pontuação para você trocar por coisas mas se eu não quiser mais ter aquela pontuação por exemplo meu jogador tem lá sei lá 10 mil pontos certo? naquela gota naquele NFT específico porque ele fez gol para caramba foi uma performance incrível e eu não quero resgatar alguma coisa desse jogador porque eu não gosto dele eu boto para vender no mercado secundário e alguém compra e resgata então ela forma como se fosse um token tem 20% de desconto na camisola desse jogador por exemplo é isso ou posso fazer olha se você tem 100 gotas minhas eu vou te dar um livro vou lançar um livro e eu não tenho 100 então é um cartão de pontos mais avançado exato seu definitivamente seu mesmo não está na empresa nenhuma é seu está sempre com você e aquilo registra de uma forma que você consegue negociar livremente e o criador de conteúdo ganha em cada negociação então tem os royalties definidos é uma nova fonte de receita o que aconteceu de lá para cá mercado secundário muito mais de mil gotas negociadas no mercado secundário no valor aí passando de 100 mil reais 5% vai para o criador de conteúdo das negociações automaticamente que é a grande mágica da web3 e 5% vai para o nosso negócio então nós temos royalties eternos de cada uma dessas gotas então historicamente ela pode valer muito dinheiro dependendo de qual for a performance mas como é que tu tens uma royalty garantida um mercado secundário obrigatoriamente dentro da tua plataforma não pode ser open or see ou coisa do tipo as pessoas conseguem fazer aí eu posso você pode transferir certo transferindo você tem garantia na outra ponta que vai querer realmente comprar de você e aí a pessoa na outra que está comprando e vendendo quem está vendendo quer ter uma garantia que vai receber quem está vendendo quer botar um preço mais alto para outras pessoas decidirem se vai comprar então dificilmente esse P2P rola é muito difícil acontecer isso sim muito difícil mas então tu estás dependendo é só porque tens o problema dos NFTs do enforcing da comissão como nós sim porque a comissão só é paga porque os marketplaces fazem enforcing dessa amanhã eu abrir um marketplace da NFTs e digo toda a gente pode comprar e vender e eu não pago aos criadores como já tentaram fazer né tu não consegues fazer enforcing que vais ter no contrato novo com o Edidon eu consigo bloquear isso o que que o marketplace pode fazer ele pode fazer um smart contract que não vai ser auditável que é completamente perigoso dele fazer transferência e isso é perigosíssimo e consequentemente as pessoas ficam com medo de usar esse recurso então o Blur fez muito essa coisa de 100 agora voltou atrás né porque os novos Edidons de contrato é uma evolução de internet gente é uma evolução dos contratos entendeu mas sem dúvida pode transferir mas é sempre aquela coisa do putz eu vou transferir eu vou ganhar não vou receber eu vou cobrar eu vou ganhar mais é mais pessoa do que tecnologia mas tudo que tu estás a dizer das gotas no fundo é a dinâmica dos NFTs o que tu fizeste foi agarrar na lógica dos NFTs e fazer uma interface super simples que os criadores de conteúdo possam usar e que a audiência dos criadores de conteúdo facilmente também possam usar e veja nisso criar uma gamificação um valor à volta disso exatamente a gente tem dois meses de produto são 17 mil carteiras criadas a maioria de pessoas que nem sequer tinham conhecimento do que é blockchain até hoje a grande parte nem deve saber o que é e não para de crescer é um número bizarramente surreal e isso funciona em cima de Ethereum? a gente usa Polygon Polygon que é uma layer 2 de Ethereum tem fios mais baratas exatamente e aí acaba que a pessoa que está adquirindo ela ela nem sabe se tem NFT ela não precisa saber disso a não ser o momento que ela queira realmente usar isso no mercado secundário então a gente cria uma carteira para ela sobre custódia a princípio nossa totalmente criptografada como se fosse uma senha normal de site equivalente a isso e a pessoa quando ela quiser usar na carteira clica em exportar bota na carteira e começa a negociar e aí acabou em números gerais a gente tem mais de 72 mil gotas mintadas NFTs mintados em menos de 2 meses 2 meses agora completo agora a gente tem cara Vasco da Gama usando a gente frequentemente não só em futebol não só em estádio como Maracanã mas para os jogadores deles então é uma coisa off Web3 é um pouco a parte disso e o vosso modelo negócio é só ganhar comissão? a gente ganha comissão a gente ganha feature dos criadores de conteúdo a gente ganha a gente tem mídia né alcance porque acaba que nosso feed tem bastante audiência agora a maior loucura disso cara de eu não dormir é a quantidade de gente fazendo o bot para conseguir pegar as gotas é muito louco isso né a comunidade de goteiros que chamam né está um negócio de louco assim você entra no discord das pessoas que tem gotas tem grupos só de gotas no discord das pessoas compartilhando código em tudo que é canto assim tentando arrumar brecha em tudo que é canto tentando colocar anti-capt já fazendo em 2 meses de empresa isso não é isso é verdade é uma realidade do mundo web 3 o meu receio nisso é que as pessoas fazem-no por dinheiro por dinheiro só começaste a ter esse movimento de bots à volta das gotas quando as pessoas começaram a ver que estão a ser vendidas as gotas no mercado secundário e que há pessoas a ganhar dinheiro com isso exatamente e estimula isso até que ponto é que todo o mundo web 3 e a hype do web 3 não é simplesmente uma hype de querer ganhar dinheiro fácil mas não é dinheiro que não o dinheiro fácil como é que tu passaste dinheiro fácil e dinheiro especulativo mas é ruim ganhar dinheiro nesse caso dinheiro difícil dinheiro difícil vocês acham ruim ganhar dinheiro nesse caso acho que é bom audiência não sei tu começas começas a ter alguns por exemplo vamos agarrar no exemplo dos Axie Axie Infinity o jogo dos portanto é um jogo tipo pokémons cartas em que essencialmente tu ganhas uns pokémonzinhos que se chamam Axies e depois lutas com outros jogadores e com base no resultado da luta saem tokens e saem love potions nem interessa é um jogo complexo mas basicamente tu ganhas jogando o que acabou por acontecer foi que o jogo ficou tão valioso havia tanto dinheiro envolvido que tu tinhas literalmente chulos em países terceiros com pessoas no Vietnam a jogarem simplesmente para ganhar dinheiro para viverem mas não estavam a jogar o jogo estavam a trabalhar e portanto uma coisa que era suposto ser um jogo deixou de ser um jogo precisando de trabalho mas você sabe que tem isso no mercado de game já no mercado de game tem os jogadores que jogam fazem up de personagens e vendem informalmente no mercado então assim é uma forma eu acho que não tem problema aliás ao contrário para a game para a game blockchain é um negócio fantástico mas como é que tu dizes que é um negócio fantástico para usando isso eu posso dar um exemplo até agora de um mais recente pode ser interessante para quem começa a ganhar dinheiro com isso mas qual é o propósito dessas pessoas ao trabalhar nisso não elas podem trabalhar com isso elas podem fazer negócio para isso vou te dar um exemplo mais próximo ainda meu também repara mas do ponto de vista de visão do mundo qual é o interesse de ter pessoas a fazer isso não estão a criar nada não estão a contribuir nada para a sociedade isso vale zero nesse jogo por exemplo nesse jogo não sei por exemplo tem uma iniciativa bem interessante para esportes por exemplo chamada step end vocês sabem que é isso não só estou a dizer neste sentido vê lá se tu percebes o que é que eu quero dizer uma pessoa que está a desenvolver um produto de engenharia está a fazer alguma coisa que é útil aos outros não é? uma pessoa que está a limpar as escadas está a fazer uma coisa que é útil aos outros uma pessoa que está a verrer um jardim a limpar um jardim está a fazer uma coisa que é útil para os outros uma pessoa que está a jogar aí para ganhar dinheiro não está a fazer nada não está a fazer uma coisa está a evoluir um personagem para eu que tenho dinheiro poder comprar a personagem não tenho que andar a perder tempo a treinar a personagem mas tem profissionais de game não é útil para a sociedade não tem profissionais de game times de games então tem uma uma cauda longa aí para ser explorada eu sei mas qual é o propósito dessas pessoas outra coisa o que é que elas estão fazendo a vida deles outra coisa tem lá outro exemplo que tu querias tem outro empreendedor antes desse exemplo tem um empreendedor no Brasil que eu falei com ele um pouco tempo atrás ele criou um time de X-Infinity para jogar X-Infinity morreu cara essa empresa não para de crescer para outras coisas desenvolvimento de jogos inclusive jogos para diversas coisas para educação para um monte de coisa por exemplo tem uma empresa jogam jogos eles jogavam jogos tinham os times deles aliás de novo é super comum de existir que são as guilds coisa mais comum que existe na web 2 já só que não são formas transparentes mas que existem muitos dinheiros movimentados e que dali saem os grandes jogadores players são definitivamente esportistas do mundo game pessoas que são realmente referência naquilo que fazem carreira fazem comercial como se fosse um jogador de futebol em games existem esses caras que fazem até porque eles param de jogar com utiliza artificial eles jogam com outros times outras pessoas do mundo inteiro esses caras começaram a desenvolver outras soluções de web 3 também nesse grupo então eles começaram com a X-Infinity acho que você começa dali você vai evoluindo a mesma coisa daquela discussão que a gente teve no início em relação a a pessoa botou dinheiro e foi embora vou te dar um outro exemplo prático como eu tinha comentado antes o Milton Nascimento o filho do Milton Nascimento é um cantor muito famoso no Brasil o filho dele procurou a gente pra fazer procurou o Felipe Ribe e o Leandro e a gente no E-Commerce Experience pra gente fazer uma ação um evento dedicado pra quem tinha a NFT do Milton Nascimento isso pra evento é um negócio sensacional não sei se vocês sabem existem os cambistas pessoas que vendem compram ingresso e vendem numa porta do estádio ou vendem de forma ilegal porque normalmente isso é ilegal no cenário que a gente tem hoje porque que é ilegal porque o lobby do lobby falou cara você não pode vender porque eu não vou ganhar nada nessa revenda de ingresso não é porque eles são bonzinhos é porque o artista não ganha nada nessas revendas tá a gente decidiu fazer a Havan Premia do Milton Nascimento o Milton Nascimento foi fazer sua última turnê da vida então o storytelling era perfeito eu vou eternizar aquilo de alguma forma a NFT vai eternizar aquilo então nós fizemos um evento dedicado com os amigos do Milton e mais 400 pessoas que tinham o NFT Ticket Pass pro evento listamos pras pessoas comprarem midiaticamente foi de novo um surto a gente saiu no The Guardian cara no Reino Unido assim na Grã-Bretanha o negócio ter lá lá mesmo inglês na capa no site na home no The Guardian falando de NFT do Milton Nascimento assim do evento dele aí o Brasil também em vários lugares a gente listou liberou pras pessoas comprarem foram 400 NFTs que dava direito a uma pessoa extra então com ingresso muito mais caro que o normal esgotou tudo mesmo em mercado caindo no dia que a gente liberou o FTX tava quase quebrando era uma loucura o mercado tava derretendo e não dava nem pra mercado eles queriam comprar o ingresso do Milton Nascimento que podia ser o papel o QR Code ou podia ser o NFT nesse caso só tinha o NFT não tinha opção de o papel do QR Code compraram pessoas mais velhas compraram aquele ingresso cara logo em seguida começaram a vender no mercado secundário cinco vezes o valor daquilo e o Roy entrando automaticamente na carteira do empresário do Milton Nascimento o que que o produtor e o empresário do Milton Nascimento pensaram na hora falou cara agora eu quero os cambistas agora você que fazia de forma ilegal agora você é meu parceiro agora eu te quero junto porque eu ganho dinheiro com aquilo de forma automática e aí depois disso se cria em paralelo as empresas que são dedicadas a comprar ingressos a negociar ingressos de forma diferente e muda-se o cenário do Milton Nascimento venda esgotou mercado secundário cinco vezes o valor do ingresso e um volume muito interessante financeiramente entrando automaticamente na carteira do Milton Nascimento passou o evento continua tendo venda do ingresso do Milton Nascimento só que não é mais ingresso do evento virou uma memorabilha e um gateway uma chave para você participar dos outros shows que vão ter em homenagem ao Milton Nascimento e que em cada negociação o Milton continua ganhando então você tirou um zilhão de intercessores criou novas situações de trabalho novos negócios numa coisa que você fala cara a web 2 é impossível de fazer no web 3 dá para você fazer entendeu então assim você muda realmente todo o cenário e o negócio que eu vivi que eu estava do lado eu fiz então assim é muito louco ver as pessoas comprando pela paixão elas querem ver aquele artista eu compreendo isso e nós já falámos isso várias vezes aqui obviamente o web 3 abre oportunidades completamente diferentes e novas mas a questão aqui é porque eu acho que a base mais filosófica do porquê como é que lhe chamas os cambistas cambistas ah cambistas deles não insistirem essas pessoas é uma base social também que é quer dizer eu tenho uma vida há gás que não têm a vida e que assim que é anunciado um bilhete vão para a porta do estabelecimento comprar os bilhetes todos compram os bilhetes todos e depois eu sou obrigado a comprar-lhes a eles não é? com que direito é que eles têm de estar a comprar-lhes bilhetes para revender se eles não estão a agregar nada se eles não comprassem o bilhete e não tivessem executado os bilhetes eu ia lá e comprava o bilhete portanto o que é que essas pessoas os cambistas estão a agregar à sociedade são oportunistas zero são oportunistas em cima do negócio de outras pessoas e do trabalho de outras pessoas é eu não concordo aqui a diferença é que o web 3 agora permite fazer isso e tu ganhas com isso e tu já não vejo problema mas as pessoas que queriam ver o Milton pá ficaram um bocado chateadas terem que pagar 10 vezes mais por um bilhete porque houve alguém que comprou e queria ganhar dinheiro com eles então depende muito do ponto de vista muito por quê? mas isso é tudo na vida depende do ponto de vista é, depende então tudo depende eu vou te dar um ponto de vista muito mais interessante para a questão do artista o artista ele fideliza a base ele quer pegar os seus eu tenho um primo meu que tem uma banda muito famosa no Brasil chamada Soís Maroto eu percebo eu percebo isso tudo porque você é a base do web 3 ele consegue monetizar melhor os seus fãs os fãs estão mais engaged e ele até fica contento os fãs pagarem 5 vezes mais as fãs ficam contentes de pagar mais existe um mercado secundário eu percebo essas questões todas e acho que as pessoas que percebem da base do web 3 pelo menos percebem isso a questão é é realmente um problema essa questão de acabar com os cambistas e de repente eles são bons também levanta algumas questões sobre será que este modelo que nós estamos a criar é realmente melhor? estamos a inflacionar os preços? então isso está falando por exemplo se você tem um grande artista que é muito famoso eu posso através do web 3 falar olha cada pessoa cada carteira pode comprar se tiver o meu os meus 10 gotas dos eventos que eu tive então esse gatilho ele trava inclusive que não é travável hoje então você fidelizar a sua base já é possível se essa pessoa realmente acompanha esse artista frequentemente tem todas essas gotas NFTs ou o que seja desse cara e ele vai poder comprar comprar aquilo com prioridade você tira o lugar do cabista o lugar primeiro vai ser de quem realmente é fiel de quem realmente é fiel é quem tem o dinheiro para isso não porque eu posso ter participado só antes do mercado secundário no primário na primeira venda a primeira venda hoje já é assim como tu diz os milenários não sei o que também pode ter ganho o era milhões certo pode ter cairado uma gota por exemplo hoje em dia é impossível você comprar isso Tomorrowland por exemplo é impossível você comprar nem tem a opção não existe a opção é zero nula a opção de você conseguir participar dos Tomorrowlands anteriores de você ter alguns engajamentos com redes sociais do Tomorrowland para você ter uma compra antecipada não existe isso lá no Tomorrowland por exemplo e hoje a gente pode falar qualquer coisa mas hoje o mercado de cambismo de cambistas já é enorme inclusive do Tomorrowland isso já acontece hoje só que você pode evitar com que isso aconteça para não ter esse problema de nivelamento das pessoas você pode criar esses gateways de interação com aquele artista agora vamos tirar os grandes artistas vamos levar o cambista para os pequenos artistas os médios pequenos artistas agora eles podem fazer show os cambistas podem comprar e investir em anúncios fazer facebook ads o meta ads da vida começam a estimular começam a divulgar pelo próprio artista então você começa a criar uma outra visão de negócio você começa a impulsionar novos artistas começa a impulsionar novas pessoas que realmente de fato tem talento que querem fazer seus shows que botaram lá e você tem a opção de ganhar dinheiro com isso isso aconteceu muito em plataforma de educação não sei se vocês sabem disso mas tem empresas no Brasil vou botar um no Brasil que tem uma muito grande chamada Hotmart que o Hotmart cresceu de fato por conta dos afiliados porque eu posso ser o que é um afiliado? é uma pessoa que indica para alguém com cupom de desconto então eu vou lá e indico olha compra lá com meu cupom você vai ganhar x% e eu afiliado fico com x% também só que em concurso esse x% pulou de 1% de e-commerce 2% para 40% então o que os afiliados começaram a fazer? botaram um curso lá com 40% o cara fala bem pô vídeo bonito super talento conteúdo de alta qualidade ele pegou um dinheiro dele fez facebook ads desse curso ou seja fez anúncios na internet pagando o dinheiro dele e os 40% que voltou para ele ele foi quase um cara de mídia e os 40% que voltou para ele é um valor cara que ele começou a fazer empresas dedicadas a fazer afiliados entende? então você tem essa para os novos artistas para as novas personalidades dos cursos os cursos os caras de curso hoje em dia não são pessoas antigas ou famosas anteriormente são pessoas que realmente nasceram na plataforma então assim é um novo modelo por isso tem as duas visões diferentes mas dá para bloquear dá para bloquear quem é realmente seu fã ter prioridade na compra coisa que hoje não existe e dá para você trazer os cambistas como modelo de negócio para novos artistas e também dá para fazer o contrário o que é? o que é? este gajo gosta daquele artista este gajo não pode comprar nada da meu dá para fazer inclusive entre empresas porque o McDonald's liberou o NFT eu lembro que o Burger King procurou para fazer um NFT do Burger King para quem tinha NFT do McDonald's aí você tinha que queimar o NFT do McDonald's ou seja transferir para uma carteira que não existia na internet que vira lixo queima para você ter do Burger King para ter o dobro de vantagens do McDonald's então essa liberdade é incrível o que eu estava a dizer é tens sempre os dois lados podes aceitar pessoas porque tem um NFT ou porque tem um bem digital ou podes rejeitar as pessoas por terem esse bem existe sempre uma faca dois gumbos mas sabe isso todos exemplos que tu estavas a dizer especialmente de afiliados o que eles estão a fazer na verdade eles estavam a fazer uma venda acho que a minha preocupação vem mais quando nós começamos a inserir o fator de dinheiro em coisas que não deviam ser em que o dinheiro nem devia estar envolvido não é? portanto nós ouvimos música ouvimos música porquê? porque queremos ouvir música amanhã vai aparecer uma uma empresa em Web3 provavelmente já existe certeza absoluta em que tu ganhas dinheiro por ouvires música ganhas dinheiro por ouvires música ganhas dinheiro por ires ao teatro por ires ao museu ganhas dinheiro por jogares ganhas dinheiro por veres um filme ganhas dinheiro por jantares e almoçares tipo puta faca agora é tudo dinheiro estás a ver? eu acho que é esta esta base do Web3 que coloca questões às pessoas mas a questão de fundo é uma questão de ética não é? ou seja isto é é velha discussão se existe se é defensável haver ética nos negócios não é? há pessoas que dizem que sim há pessoas que dizem que não portanto há pessoas que acham que não há falta de ética nos negócios porque os negócios é um jogo portanto há quem ganha há quem perca não é? portanto acho que é um bocado por aí e isso aplica-se a qualquer tipo de situação no Web3 como como fora do Web não é? como na vida real e e depois é a questão da da bondade dos negócios não é? ou seja se as coisas são feitas para termos para melhorar a vida no planeta para se tem um propósito e acho que hoje em dia cada vez mais os negócios vão estar associados a propósitos a terem a trazerem mais benefício para para as pessoas para o planeta para os outros seres vivos portanto aquela coisa hoje em dia da sustentabilidade que se fala muito e greenwashing e não sei quanto já começa já a ser uma resposta a esse tipo de preocupações porque as pessoas vão ganhando consciência que são seres vivos que fazem parte da natureza que fazem parte do planeta que tem que ter uma ação que seja positivamente contribuinte para isso e não negativamente contribuinte para isso e portanto e o facto dessa consciência estar a ser gerada e estar a surgir cada vez mais leva influenciou o comportamento também dos empresários influenciou o comportamento das empresas nesta fase ainda em termos se calhar muitas vezes greenwashing e fazer de conta que eles estão alinhados com isso quando nós sabemos que muitas vezes na prática não estão alinhados com isso só fazem isso porque parece bem mas o sentido o grande sentido talvez a grande tendência está certamente em procurarem mesmo estar alinhados e há muita gente muitos empreendedores muitos empresários que querem de facto fazer o bem não é? portanto e acho que nós temos que acreditar que isso será assim e eu penso que o EPE3 não vai fugir a essa tendência e eu acredito que se calhar esta discussão que nós estávamos aqui a ter sobre sobre o dinheiro o valor do dinheiro o valor se é um valor primário ou não é tem muito a ver com essa com essa questão que eu estava você falou uma coisa muito importante muitos empreendedores não pensam em fazer mal pensam de forma ética só que hoje quem comanda são poucos empreendedores mas isso vai mudar? então com o EPE3 ainda mais na minha opinião porque na verdade o EPE3 não é um conceito de vida eu entendo o que vocês estão falando mas eu discordo muito nesse ponto é só mais uma ferramenta sabe? é verdade ela só tem assim eu posso pegar agora uma tomada uma energia elétrica botar o dedo ali e morrer assim como eu posso ligar coisas e usar coisas sem dúvida ela é só uma ferramenta então e essa coisa de ah eu vou ouvir uma música e eu entendo perfeitamente o que você está falando mas já é assim eu posso ouvir de graça no Spotify ouvindo anúncios que já está sendo remunerado por aquilo eu não estou pagando para a música coisa que não existia antigamente vocês lembram não existia você tinha que pagar pela música de qualquer forma comprando seu DVD ou ouvir comercial na rádio também tem essa loja tínhamos o pirata é então aí eu estou falando das formas legais agora o que eu acho o que mais me motiva na web3 cara é a potência na sociedade de forma de impacto social mesmo sabe que pode ser gerada sem dúvida da distribuição de novos empreendedores essa frase você falou ficou perfeita para mim muitos empreendedores querem o bem só que tem muitos poucos empreendedores realmente fortes para aquilo hoje em dia as empresas são muito formadas por poucas famílias eu estava agora lá em Londres eu acabei de voltar voltei ontem estava com a família não conhecia Londres cara ali está muito nítido isso né essa coisa do oligopólio das grandes potências que dominam tudo e controlam tudo e que acaba sendo muito injusto com as comunidades mais baixas ou com outros países ou com outras situações eu percebo isso e é também um bocado dessa forma aliás o bitcoin o satoshi quando inicia a bitcoin também é numa veia revolucionária é uma veia de estes bancos sempre tu big tu fail são demasiadas grandes para falhar temos que criar um banco descentralizado e acabar com isto e todo o itos toda a filosofia e todos os princípios do web3 inicialmente especialmente são na base dessa democratização acesso a todos eu sou dono dos meus próprios dados é meu tipo os mausões são aqueles nós somos os good guys mas a verdade é que tu vais ver hoje em dia um projeto de cripto qualquer e os good guys sem referir nomes há pouco pode falar de app não nem sequer estou falando dos meme coins estou a falar de projetos reais projetos desculpa não é a palavra foi errada por exemplo layer 1 blockchains layer 1 portanto a imitar ethereum bitcoin seja o que for com as suas novas lógicas onde os vcs entram com muitos milhões estão a pensar em sei lá A16Z Polychain portanto esses grandes investidores de cripto colocam milhões milhões de levar 100 150 200 milhões numa empresa a empresa constrói uma layer 1 ou constrói uma blockchain lança o token para o mercado no dia em que a empresa lançou o token para o mercado os investidores privados recuperam o dinheiro todo e estamos a falar de meses é muito mais rápido que uma bolsa em 16 18 meses tu lanças a coisa para fora fazem literalmente dump no retail os investidores recuperam o dinheiro todo ainda ficam lá com tokens e depois se aquilo der é extra e portanto os big guys já estão a entrar ou melhor já estão a entrar há muito tempo mas já estão no mundo de cripto e portanto essa lógica que estás a dizer que há umas quantas que controlam pá depois acaba por migrar também para este acaba por controlar também para este ecossistema os guys dos Winklevoss Brothers aham dois irmãos é um olipólio como tu estavas a chamar claramente nos Estados Unidos uma família que controla agora estão em Web3 controla também o Web3 sim concordo mas por exemplo mas eu que peguei um pre-sale de uma desses tokens também posso ser um novo milionário é mas tu perdeste as keys todas não no caso do Biscolha eu não sou um bom exemplo de fato para isso mas olhe com bastante atenção isso só mostra que tu entravas nas coisas por paixão mais do que por interesse ah eu tenho muito mais paixão do que dinheiro por isso a Vanessa me completa você é quem é precisa da Vanessa a Vanessa é quem guarda as keys agora por isso a Vanessa é incompleta mas vamos olhar isso com bastante carinho porque tem muitas tem projetos muito ruins tem projetos que são completamente gambling no máximo assim horroroso mas que é assim que se faz o mundo né o mundo a gente tem de coisas de aproveitadores de pessoas que fazem coisas é normal já viemos a época dos piratas é exato exato que até hoje tem inclusive país oficialmente gerando isso tem guerras coisas muito loucas que acontecem pelo mundo que são muito controladas inclusive por pessoas que quase se tornam deus né na política é muito bizarro isso e você ter uma forma de negociar na internet você ter um modelo de um lens protocol por exemplo que é uma internet de social media que cara não vai ser bloqueada nem que você queira muito no Brasil não sei se vocês estão acompanhando mas o Telegram foi bloqueado no Brasil agora tipo cara vai fazer isso num lens protocol você não vai vai fazer fork 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 nunca você nunca consegue ou tira internet ou não tem outra forma então são evoluções são coisas que vão mudar nossa cultura mais ou menos há formas não para a IPC diz a China ah não não mas a China por exemplo a Great Firewall de China a China é incrível a China faz uma condição de firewall que é bloqueio tipo todos os sites são bloqueados ou liberam alguns poucos não é isso só que você bota VPN e consegue passar por tudo mais ou menos não consegue? eles também conseguem bloquear tráfego de VPN pelo menos controlam VPN é eu não sei o que eu sei repara os protocolos de VPNs muitos deles até são abertos portanto tu não sabes o que está a passar lá dentro mas sabes que existe ali qualquer coisa podes mandar abaixo tem amigos meus que usam hoje bastante VPN na China mas se eles conseguem controlar aquilo se quiser ir muito à frente não sei a experiência que eu tenho na China também já usei muitas VPNs na China é quando eles querem que tu deixes de usar as VPNs as VPNs param de funcionar por alguma razão entendi eles conseguem encontrar há algumas situações na vida política chinesa em que isso é necessário e acontece é mas as RPCs são infinitos então o cara tem que fazer isso ou ele bloqueia a internet inteira só desse site você quer pá não sei nunca trabalhei lá mas por acaso era um sítio que eu gostava de visitar se alguém estiver a ouvir e falar português e puder vir aqui explicar algumas coisas sobre o firewall da China era bem fixe era legal interessante também quero saber disso sim é isso tá bem Ariel olha super interessante estas conversinhas todas partilha de ideias muito obrigado por teres vindo temos falado aqui um bocadinho do Btalk vou liberar uma gota para todo mundo posso liberar já posso libertar uma gota então ó gotas.social acesse agora aí gotas.social o código é BITTALK tá gotas.social código BITTALK ok vai lá e é só BITALK mais nada BITALK mais nada ok pronto gotas.social queriam lá a conta ainda ganha mais uns NFTs exato é uma maior de 18 anos é isso obrigado por teres vindo tá pessoal obrigado por estarem desse lado já sabem deixem-nos o comentário deixem-nos o like deixem-nos a subscription partirem com alguém que vocês conheçam que esta conversa possa trazer valor e não especulem com as nossas gotas exato não especulem na secundária não Ariel põe aí a nossa comissão em 50% ah ok nem toda dinheiro obrigado ok obrigado obrigado Ariel obrigado a todos e aí e aí e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL